O vereador delegado Eduardo Prado promoveu uma audiência pública para debater a prevenção aos crimes cibernéticos, que são os crimes cometidos em ambientes virtuais. Foram abordados, especialmente, os crimes que atingem crianças e adolescentes. A audiência reuniu representantes de órgãos públicos, sociedade civil organizada, instituições e profissionais ligados à educação, tecnologia, direito digital e proteção à criança e ao adolescente. Eduardo Prado iniciou os debates com a exibição de reportagens sobre casos de suicídios de adolescentes supostamente ligados a jogos virtuais e também sobre o aumento de denúncias de vítimas de crimes cibernéticos em Goiás. A titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, Sabrina Lelis Lima Miranda, informou que as investigações sobre os suicídios entre adolescentes ocorridos em Goiás estão adiantadas. A delegada também abordou outros tipos de crimes cometidos pela internet, como a pedofilia, e enfatizou o papel dos pais na orientação e acompanhamento dos filhos. Tal como eles preparam, alertam os filhos para não conversarem com pessoas estranhas, para não andarem em ruas escuras, à noite, sozinhos, que eles preparem esses filhos também para caminhar no mundo digital, para não manterem contato com pessoas que eles não tenham certeza que se tratam de conhecidos, para não aceitarem convites de se expor pornograficamente pela internet, que se isso ocorra, que conte para os pais e peçam socorro, para não buscar sites desconhecidos. Isso tudo são formas de prevenir para que seus filhos não se tornem vítimas. Durante as discussões, os participantes abordaram o Estatuto da Criança e do Adolescente e também as ações que estão sendo feitas pelas instituições para orientar os jovens sobre os perigos da internet. A iniciativa do vereador delegado Eduardo Prado em promover o debate também foi destacada pelos participantes. Está havendo uma multiplicidade de informações por conta da diversidade dos palestrantes, dos debatedores que aqui estão. O vereador delegado Eduardo Prado conseguiu reunir magistrado, promotor, psicólogo, delegados, educadores, pessoas que de fato têm a mesma preocupação e cada uma delas tem contribuição a dar. O mais importante é reunir essas cabeças, reunir essas participações para que a gente possa a partir daí desenvolver uma política de prevenção efetiva aos crimes cibernéticos. A Secretaria Municipal de Educação tem trabalhado junto com os professores e gestores da educação da rede municipal no sentido de formar esses profissionais a ter um olhar sensível aos alunos, a tudo que se passa dentro da instituição e para que esses possam ser multiplicadores dentro de sala de aula, trabalhando com os alunos, porque eles já têm acesso a toda a informação. O que eles vão fazer com essa informação que o profissional da educação entra? De acordo com o vereador delegado Eduardo Prado, a audiência firmou a parceria entre profissionais, instituições e poder público no combate e prevenção aos crimes cibernéticos. O vereador destacou também um projeto de lei de sua autoria que cria o programa permanente de orientação sobre acesso à internet segura e prevenção aos crimes digitais. Esse projeto de lei nosso 113 leva à questão de aplicação das internet seguras nas escolas. Então, saímos aqui com a tratativa já de sugestões para que nós façamos outra reunião após a aprovação do projeto em plenário e tenhamos junto com a AB e também com aquelas outras instituições aqui presentes uma maneira pela qual nós vamos nas escolas. E já há um projeto, inclusive, de educação nesse sentido que o Ministério Público vai fazer junto com a Polícia Civil e as outras entidades para que a gente conscientize e também trate as famílias de uma forma consciente, porque as famílias têm que participar desse contexto. Pais, mães têm que saber como é que seus filhos estão usando a internet hoje, porque isso é preocupante.